Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal, onde eu testo, avalio e mostro detalhes de carros para vocês. Hoje estou aqui na Labelle Citroen Peugeot, aqui da cidade de Caruaru, Pernambuco, aqui no interior do estado. E nesse vídeo, vou mostrar para vocês, em detalhes, esse novo Citroen C3, na versão fio, uma das mais completas, com motor 1.0 aspirado. No mais, se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo no canal, deixa o curtir e bora para o vídeo. Bem pessoal, essa aqui é a versão fio, a versão mais completa com motor 1.0 Firefly aspirado, esse motor vem da Fiat, já equipa o 208, Stille e Like, Fiat Argo, Fiat Cronos e agora está também no novo Citroen C3. Vamos começar mostrando um pouco do visual dele. O novo Citroen C3 tem esse visual aqui, bastante aventureiro. Ele tem um visual de SUVzinho. A frente é bastante alta. Lembra um pouco o C4 Cactus. aqui fica o DRL e a seta, aqui fica o farol principal. A grade aqui, com o duplo Chevron, é cromada. A frente dele aqui, é toda preta, o para-choque e a grade. Essa versão não tem o farol de neblina. Na lateral, essa versão fio, vem com rodas aro 15 polegadas. Rodas de liga leve, pneu 195-65, aro 15, nesse tom cinza, bem bonito. Caixa de roda com proteção aqui em plástico, para deixar o visual mais aventureiro. Ele também tem uma boa altura em relação ao solo. São 18 centímetros de vão livre. Garante aí um maior conforto ao passar por lombadas e buracos. Retrovisor é sem pintura. Em preto fosco. Tem aqui o pisco integrado. Massa neta na cor do veículo. Essa versão fio tem rack de teto. Na traseira, o fio é a tambor mesmo, motor 1.0, né? Um pouco da traseira. Lanterna halógena. Essa versão está com câmera de ré. E sensor de ré, que eu acho que é acessório de concessionária. Aqui fica um refletor. O duplo chevron aqui, escurecido. Nome C3. Esse aqui é o porta-malas do novo C3. Um porta-malas bastante amplo. São 315 litros. Aqui o estepe temporário. O acabamento aqui é bem simples, na lata. Só aqui que tem um plásticozinho para tampar. Mostra aqui um pouco da parte interna. Tudo no plástico rígido. Bancos em tecido com costura azulada. Tem isofix. O banco não é bipartido. A interiço. Tem os três apoios de cabeça e cinto para todos os ocupantes. Entrar aqui. Esse aqui é o espaço interno. Sobra aqui uns quatro dedos. Eu tenho um metro e oitenta e dois. Dá para viajar tranquilo aqui atrás. Lembrando que o banco está ajustado para a minha altura. O túnel central é um pouco alto. Tem duas tomadas USBs aqui para carga. Porta-objetos. Uma coisa que eu não gostei. Os vidros elétricos traseiros ficam aqui no console central. Não na porta. Não tem alça de teto. Geralzinho do painel. Vamos para a frente. Banco com regulagem de altura. Essa aqui é a parte da frente do novo Citroën C3. Volante simples. Sem revestimento em couro. Só tem ajustes de altura. Não tem profundidade. Direção elétrica. Retrovisores são elétricos. Travamento das portas. Travamento dos vidros. O vidro dianteiro aqui fica na porta. Esse aqui é o painel de instrumentos dele. É bem simples mesmo. Não tem RPM nem que conta giros. Só tem velocímetro digital. Combustível. Arrefecimento. E odômetro. Para passar informações tem que ter essa hastezinha aqui. Aqui fica o trip. Trip. Trip B e Trip A. Consumo. Consumo instantâneo. Velocidade máxima. E odômetro. É muito simples esse painel de instrumentos. Não tem RPM nem nada. Com medidor de pressão dos pneus. Direção elétrica. Uma coisa boa é essa central multimídia. Essa multimídia. O widescreen. Ela tem 10.1 polegadas. Vem com CarPlay Android Auto sem fio. Exibição. Navegação tem sempre CarPlay Android Auto. Telefonia. Rádio. Home. Aqui não tem nenhum botão físico. Todo digitais. Vem com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isso aqui é muito interessante. É uma coisa bem simples. Um CarPlay Android Auto sem fio. Uma suposição mais elevada. E de boa qualidade. Tem ar-condicionado. Tomadazinha aqui 12 volts. E uma USB. Tem vários porta-objetos aqui. Câmbio manual de 5 velocidades. Um bom câmbio manual. Freio manual aqui no centro. Porta-objetos. Essa parte aqui é em azul. Uma textura diferente. Percorre todo o painel. Mas o acabamento é muito simples. É todo em plástico rígido. Um plástico bem frágil. Não passa uma boa qualidade. Porta-objetos aqui. Porta-luvas bastante espaçoso. Retrovisor interno manual. Luzes halógena. Espelhinho sem iluminação. E é isso. É um carro bastante simples. Tem controle de tração e estabilidade. Mas vem apenas com dois airbags frontais obrigatórios. Poderia ter airbags laterais para maior segurança. Mostrar um pouco aqui da motorização. Abre aqui. O DRL de LED fica aqui. Bem interessante. E aqui fica a motorização. Motor 1.0 aspirado Firefly. Três cilindros. Seis válvulas. Flex. Esse motor rende até 71 cavalos na gasolina. 10 kg de torque. Já no etanol ele rende até 75 cavalos e 10.7 kg de torque. Transmissão manual de ciclo de velocidades. É um bom motor. Já vem aqui com manta acústica. Mas aqui não é bem pintado. Na lataria de dentro. Então é isso pessoal. Esse aqui é o novo Citroën C3. Fio 1.0. É um carro bem econômico. Faz até 14 na estrada com gasolina. 12. Quase 13 na cidade. No etanol faz 9 na cidade. E 10 na estrada. Esse motor 1.0 vindo da Fiat é um bom motor. O motor já consagra lá no mercado. Tem bom consumo. E bom desempenho. Bem pessoal. O novo Citroën C3 está custando aí na faixa. De R$ 78.990. É um preço bem elevado para o carro simples que ele é. Nessa mesma faixa de preço tem HB20 Sense. Onyx LS. Mais completo. Em segurança com seis airbags. Aí fica difícil recomendar a compra dele. Na minha visão essa versão aqui não vale muito a pena. A versão com melhor custo benefício do C3. É a versão Life Park. Já veio completinha. E tem um preço razoável aí na faixa de R$ 74.000. E aí pessoal. Vocês pagariam esse preço no novo Citroën C3? R$ 78.990. Quase R$ 80.000. Nesse veículo 1.0. Comenta aí e deixa a sua opinião. No mais é isso. Se você gostou deixa um like. Inscreva-se no canal. Ative a notificação. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.